Olha o que a gente está pedindo para os caras patrocinar. Não é muita coisa. E outra, super chat, né? Você é vagabundo. Vai botando dinheiro aí, por favor. Bota dinheiro aí, porque o Alê está desempregado. Eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava para viver disso aí. O boleiro é o boleiro. Eu estou pagando cesta básica para o Boninho. Então... Não, como é que ficou isso? Bom, dá para perguntar isso aí? Não. Eu falei em todos os programas. Tu falou que tinha um mistério para contar uma coisa que eu não tinha falado. Prometeu, prometeu. Vamos falar disso aí. Tem alguns mistérios. Mas vamos falar disso aí. O que aconteceu? Passando, né? Vocês gostam do Fiuk, né? Eu vou convidar ele para participar um dia. Cara, tu ficou de ligar para a Viih Tube programa passado. Não fiquei de ligar. Tu falou para eu ligar. O dia que o Fiuk vier, eu vou fazer uma sugestão aqui para a direção do programa. Não quero pautar nem nada. Mas todo mundo tem que vir de saias. Todes. Todes. Todes tem que vir de saias. Todas. Cara, do céu. Todas. Todo mundo de saia, pô. Para ele se sentir bem, né? De vestido. Para ele se sentir em casa. Todo mundo vestido de professora de artes. Aposentada. Ele ficou com a menina, com a testuda e começou a chorar. A Thaís. Não, não foi porque ele ficou, né? Ele ganhou um punhalzinho invertido ali, entendeu? Ratado de costas para ele e começou aqui, ó. Tá, mas ele não gosta? Recorreco. Óbvio que gosta, meu. Mas chorou? Ele não queria ser tão escancarado que nem tem os vídeos, né? Nunca sentiu o repé do punhal? Ah, tu nunca bateu aquele punhal e saiu espiado? O cara acha que alguém viu o cara, sabe? A deprê do punhal. O cara sai do banho meio assim. Será que escutaram o barulho? O meu, por que todo ex-BBB sorteia iPhone logo que sai? Eu não sorteio, eu sorteio, mas evoquei. É, então, cara... Desculpa. Evolução do Pokémon. Desculpa, hein? Não, se ele saísse na primeira semana, era o iPhone, acho. Aí era o iPhone 1. Aí era o iPhone. Tá, mas você falou que ia contar um segredo do bagulho. Não, vou aproveitar. Tem várias coisas que eu poderia contar. Aproveitar que o Duda falou do rolo que deu com o Boninho. O que aconteceu, cara? Quando eu comecei a falar... Eu não ia falar, na verdade. Aí, quando veio, eu comecei a ver que tinha uma diferença, né? Do tratamento... Tem um tratamento com os eliminados antes e pós-Negudi. Só que eu entendi, cara, que não foi um negócio... Você é na terceira semana, né? É, não foi um negócio premeditado. Foi um negócio que eles viram que tava muito grande a proporção de tudo. E eles pensaram, meu, a gente tem que agir de outra maneira. Porque senão vai dar uma merda e vai respingar na gente. Imagina se alguém se mata. Se você fosse o segundo cara do grupo a ser eliminado... Já ia ser diferente, eu acho. Já ia ser diferente. Eu entendi isso. Então, por isso que eu levei de boa. Vamos surfar nessa onda. Surfei, brinquei, fiz um monte de coisa. Só que o que aconteceu? O que fez dar o estopim foi quando aconteceu o Altas Horas, que o Lucas tava no Altas Horas. Porque, cara, ele além de tá saindo como vítima, e é um negócio que as pessoas me perguntam, ah, vocês se acertaram. Meu, ele conversou comigo, tá tudo de boa. Eu não vou guardar rancor, não tenho raiva dele. Mas se me perguntarem o que eu acho, cara, eu sou sincero. O que que tu acha? Ele não é vítima, cara. Cara, ele encheu o saco pra caramba aquele bêbado que alugava todo mundo. Botou o dedo na cara, militou errado. Pressão psicológica nas minas. Só que ele saiu como coitado, porque ele deu sorte da Carol ter humilhado ele. E ele saiu na hora certa. Porque se ele fica... Mas ele deu sorte. Mais uma festa. Claro, ele tava queimado até ali, cara. Mas o Tiago... Não, eu entendi. Eu só tô brincando. O cara deu sorte. Não, e seguinte, ele saiu na hora certa. Se ele fica mais uma festa, ia acabar porque ele ia fazer mais uma merda. Mas o Tiago Leifert, ele não falou com essas palavras, mas ele sugeriu... Um abraço pro que tá nos vendo. Tiagão. Um abraço, Tiagão. Tamo junto. Tá ligado ali no... Próximo BBB, estaremos... É... Quase dica, né? Pegamos umas dicas quentes aqui, pai. Pegamos umas dicas fera pro próximo aí. Cara bom de jogo. Cara bom de jogo. Ele sugeriu. Ele falou assim, ó, o Lucas era uma pessoa muito difícil. Ele falou pro Bial isso aí. Não sei se você viu. Eu vi, só que aí que tá. É um negócio que a gente falou, pô, legal o cara ter falado isso. Mas, pô, agora... É. Sabe, tem um lado que o cara pensa assim, pô, legal falar isso. Mas agora... E outra, muita gente fica assim, mas eu não vi. Tá, por que que não mostraram? Teve várias coisas que a gente conversou que aconteceram... Ah, ele era contratado a Globo, né? Que não mostrou. E esse que foi o grande lance, porque tipo assim, meu, a gente tá vivendo baseado no que tá acontecendo na nossa frente. Aí não aparece, a gente não conta lá dentro que não vai aparecer pras pessoas. Sim. Então, na minha cabeça, meu, se todo mundo tá vendo aqui como é, não tem como as pessoas tá achando que tá certo isso aqui. Se o Brasil tá vendo a famosa frase. Tá vendo isso. O Brasil tá vendo. Então eu tava de boa. Eu errei pra caramba. Onde é que tu acha que tu errou? Onde tu acha que tu errou? Cara, eu falei, inclusive... Num tweet. Fiz que é um tweet. Eu falei no dia 101 lá, e daí eles fizeram um jump cut na minha fala, deram um cortezinho. Explica o que é jump cut, que ele não sabe. Cortezinho, pá, pá. Cortezinho aquele, pá, 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 pá. Eu não sei o que tem a melhor ideia do que é. Aí, é o cortezinho na fala. É o seco. O que que aconteceu? Eu falei, cara, eu errei aonde eu sempre errei aqui fora. Isso foi bom pra mim, foi um aprendizado. Porque onde eu errei? Cara, eu sempre fui um cara muito radical. Eu me irrito com as coisas, e a minha não é brigar com ninguém, sair na mão, não é nada do tipo, meu, eu deixo de falar com as pessoas, me afasto, principalmente se eu tenho certeza que eu tô certo. E às vezes, cara... Tu não tá certo? Não, não é nem isso, cara. Não é isso? Independente de não estar certo, às vezes tem coisa que dá pra relevar, dá pra repensar, dá pra falar a mesma coisa, só que de outra maneira. Então tu acha que o Big Brother foi por mais... Eu acho que eu fui muito radical em algumas coisas, a maneira de expressar o que eu senti, e eu sempre fui assim. Meus amigos sabem, o Matheus, que conviveu comigo, minha mãe, todo mundo, porque eu sempre fui assim. É a minha vivência. O que eu acho que rolou? Meu, eu acho que tu foi muito radical, como tu disse, cara, e tu em nenhum momento deu oportunidade pra as pessoas se aproximarem de ti, te pedirem entre as... Não, desculpa, ou te abrir pra poder ouvir as pessoas, tá ligado? E tem um cara que, tipo assim, cara, definiu, definiu. Tipo, cara, a verdade de hoje pode ser que não seja verdade daqui a uma ou duas semanas. Não, isso sim, mas assim, meu, essa grande oportunidade aí que tá. O Lucas mesmo, eu tive três conversas de boa com ele, de dar conselho que nem irmão, dizendo, cara, tu tá viajando. Sim. E daí foi ao ar a conversa com o Projota. É, eu vi isso. Aí que tá o lance. Inclusive, quem pediu pro Projota falar com ele fui eu, porque eu falei antes do Projota chegar, já tinha vazado que o Projota provavelmente estaria, assim como vazaram outros, e eu falava, acho que o Projota pode ser que apareça. Aí, quando eu falei isso, um dia ele falou, pô, eu sou muito fã do Projota, não sei o quê. Aí, um dia eu tô no quarto do líder com o Projota. Ah, porque eles estavam numa outra casa, né? Eu falei esse Projota, cara, olha só, uma coisa, bah, eu não tô falando com o Lucas, não sei o quê, mas, meu, eu acho que deve ser muito foda pro cara, o ídolo da vida do cara, tá com, tipo assim, cara virada pro cara, não tá falando com ele. Meu, quem sabe tu troca uma ideia, até pode ser que ele te escute por ser ídolo dele. Aí ele ficou pensando, ah, tem que ver, não sei o quê. Ele foi e falou depois. Só que, tipo, eu já tinha falado três vezes com o cara. E o meu grande lance, meu, eu entendo assim, aqui fora a gente tem como ficar sem falar com uma pessoa, às vezes baixa a poeira, às vezes tu nunca mais precisa ver a pessoa e tá tudo certo. Meu, lá dentro eu entendi, meu, eu tenho que conviver com o cara, eu só preciso de um momento pra esfriar a cabeça. Porque ele tinha muito negócio assim de, bah, ele querer dar a opinião dele e tu não concorda. Ele querer te empurrar aquilo ali, eu não gosto disso, cara. Insistir. Não, de querer te convencer, não é isso. Eu acho que tu pode ter a tua opinião a partir das tuas vivências, da tua experiência, eu a minha. Até porque a gente tinha coisas em comum, o cara é negro, de periferia, não sei o quê. Mas, meu, a localização geográfica muda tudo, cara. Eu vivo no Rio Grande do Sul, o cara é em São Paulo. É diferente aqui. As minhas deficiências, enquanto negro, são diferentes das dele lá. Entendeu? Aqui, tipo, na maioria dos lugares, eu sou minoria. Por exemplo, aqui, entende? Eu sou minoria. Lá não, lá são outros problemas que ele enfrenta. Então, ele não entendia isso. Ele achava que... Daí ele ficava ali, cara, uma hora eu não aguentei. Eu peguei e estourei com ele. E eu poderia, tipo, ter sangue frio, mas, meu, é um bagulho meu que eu tento trabalhar em mim, mas é difícil, cara. É difícil. Eu sou verdadeiro com as pessoas. E no Big Brother não tem o tempo, né? Ah, vou dar um tempo pra depois falar. E o problema é que ele vinha assim, ah, cara, eu me arrependi, eu mudei. Do nada. Ele fez aqui agora. Ele, desculpa, mudei. Já mudei. Já mudei. Eu tenho um botão, rei. Eu mudo, se eu quiser. Tá, mas, meu, pra nós finalizar essa parada, porque tu falou que tinha um segredo, até agora não sei se tu falou um segredo. Ele não falou do Boninho lá, primeiro. Tá, aí o que que acontece? Eu falei, chutei o balde, porque o Lucas foi em altas horas e começou, tipo, a Carol fez as coisas pior do que eu. Eu só deixei de falar com o cara. A Lumena também. Meu, Carol, o vivo milhou, guri, cara. Sim, e mesmo assim, cara, eu falo pra todo mundo e falei pra ela, cara, o que ela sentiu, o que ela viveu, só ela sabe. Então, eu não sei se daqui a pouco eu tivesse com as demandas que ela tinha na cabeça e vivendo o que ela tava vendo com ele, se não podia ter feito parecido ou pior, não sei, não sei. Se quiser vomitar, boleiro, fica à vontade. Você tá dormindo. Você tá dormindo. Cara, ele deu uma bufada. É a bufada do boleiro. Ah, essa é a bufada? Dá uma porção de travesseiro aqui pro boleiro, só pra ele dar se cansado. Aí, seguinte, sabe o que que eu fiquei? Eu fiquei louco com ele que no Altas Horas ele só falou de mim. Aí, deu a impressão, cara, que tipo assim, ó, eu já tava com aquele negócio, né, da emissora, pô, os caras não mostraram várias coisas, não sei o quê. Aí, quando não falaram, quando não tocaram no nome dela, eu achei estranho, porque, tipo, não, não é possível. Tava pautado. Parece assim, ó, meu, não toca no nome dela. Ah, nego, dia, foda-se. Daí o cara pensa assim, meu, os caras tão cagando pra minha família, pra minha vida, pra minha sanidade. Aí, chutei o balde. Aí, comecei a dar, tipo assim, eu comecei a dar entrevista pros caras, muitas eu tinha autorização, só que, o que eu falei que pegou? Aí, eu recebi uma notificação, mas não foi um processo... No Ates? Foi uma notificação, não. Arroba a rede globo. Ô, meu, a notificação, tipo, pra parar de falar. Só que daí, quando eu dei a entrevista pro Léo Dias, eu dei a entrevista pro jornal dele, eu falei que eu recebi a notificação. Aí, eles perguntaram assim, ah, e quanto que é a cláusula de quebra de contrato? Eu falei um milhão e meio. A notícia saiu assim, Nego Di deve um milhão e meio para a Globo. É isso. Mas não tem uma multa? Tá aí, tu deve ou tu não deve? Não. Por enquanto não. Mas tu acha que tu vai dever? Não. Não, tu acha que tu vai dever? Meu, já tirei tudo do meu nome. Tá, mas eu digo assim, ó, se tu chegar agora, tá naquela câmera ali. Tá perguntando como sócio. É por isso. Como sócio aqui, Dudu. Cara, fica tranquilo. A nossa casa. Não, vai tranquilo. Olha pra aquela câmera. Eu resolvi. Não, olha pra aquela câmera. Preciso pedir desculpas pra Rede Globo. Tu acha que vai amenizar a situação? Eu tava lá. A gente já se falou. Ah, então deu nós. Tá. Então deu nós. Ô, meu, o Fora de Área vai seguir. A gente conversou. O Fora de Área vai seguir. Eu achei que tu ia... O projeto já caiu. Vou ter um laranja no contrato social do Fora de Área. Eu tava tomando um gole de cerveja, já devolvi, porque ia estar apenhorado a cerveja. É isso. Ô, meu, a gente... É isso. É isso. É isso. E aí